Olá a todos, eu sou Samira Mascarenhas, oncologista clínica do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. E acabamos de sair agora da sessão plenária do 19º Congresso Mundial do Câncer de Pulmão, onde foram apresentados os principais trabalhos. O trabalho que eu vou falar um pouco foi o Pacific Trial, foi os dados de atualização de sobrevida global. O Pacific foi um estudo em pacientes com doença localmente avançada, inoperáveis, que eram submetidos a quimio e radioterapia. Se eles não tiveram progressão de doença, eles eram randomizados para dois grupos na proporção 2 para 1, em torno de 700 pacientes. Um grupo fazia Durvalumab por um ano e outro grupo fazia placebo. Os dados apresentados hoje, que já reforçam os benefícios de sobrevida livre de progressão, tivemos um benefício em sobrevida global com o RADS Ration de 0,68, demonstrando, assim, um benefício importante no ganho de sobrevida. Há muito tempo, não se tinha nenhum resultado em estágio 3, nunca havia mudança no padrão de tratamento da doença em estágio 3, que é uma doença que é extremamente grave. Os dados desse estudo nos deixam confortáveis a estabelecer isso como um tratamento padrão a partir de então, mostrando, assim, um dado de sobrevida global importante. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto